Uma planta muito interessante, aqui no sertão da Bahia a conhecemos por fecha-porta mariquinha. O motivo é simples, basta tocar em suas folhas para a planta fechá-las em seguida. Também a conhecemos por mimosa sensitiva, dormideira e não me toque. Esta é apenas uma espécie, pois há outras plantas com as mesmas características. A do vídeo tem as flores na cor amarela, outras tem as flores em outras tonalidades. A do vídeo tem as flores na cor amarela, outras tem as flores em seguida. A verdadeira planta quer que não seja o que custa de aplicação em seguida. Tem bastante forte, mas você ouviu pode passar então. E que depois ... A usar sempre mais interesse aos rápidos. Você pode até inventar um tipo simplesocurso. Então, Provost Paga Matar na 900 anos para saber o que precisa apesar da casa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.